A mulher é muito mais seletiva do que o homem, o homem não escolhe, o cara não escolhe, a mulher manda, a mulher fala, vamos sair comigo? O cara sai com ela, o homem não é seletivo, a mulher não, a mulher escolhe, a mulher escolhe. Como é que é, Marcelo, como é que é aquele negócio que o trem bom falava, que ele só saia com mulher feia? Tuco? Seis? 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 Só vale bater com as dez ou pode bater com as nove? Bem-vindo. Não, batia com o brilho. Que que eu sou? Que que eu sou o que? Tá com o seu vermelho. Só um pedacinho. Dá um pedacinho. Cantia. Dá um pedacinho. Cadê o olho? O olho já vai fora. Deixa o Adora seca. Tadinha, Adora. Eu não queria o olho. Mas é um desejo. Vai, não sei disso. Desculpe, não é bom. Ei! Estamos aqui mais uma vez. No Climbers. Camry. Não sei como é que falar.